Professor Inés, infelizmente chegamos ao final, um minuto para o seu despedido, contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou formado, diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, enxergando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária, era a consulta à população, medida que já é prevista, sem dúvida. Agora, como homem agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu sou capaz, eu tenho certeza que no momento desse ele é talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista.